Mato Grosso Por ela me apaixonei Foi tão triste a despedida Confesso que eu chorei Chorei lágrima sentida Sem ela eu não sou nada Ela é toda minha vida Atravessei a fronteira Entrei em Minas Gerais A saudade companheira Me puxava para trás O seu rosto de menina Eu já não esqueço mais Marina, minha Marina Só contigo eu terei paz Você deixa Mato Grosso Vem comigo pra Goiás Atravessei a fronteira Entrei em Minas Gerais A saudade companheira Me puxava para trás O seu rosto de menina Eu já não esqueço mais Marina, minha Marina Só contigo eu terei paz Você deixa Mato Grosso E vem comigo pra Goiás E vem comigo pra Goiás E vem comigo pra Goiás